Espero que você esteja muito bem. Bem-vinda, bem-vindo a mais uma H11. Uma vitamina de fé, assim bem no comecinho do seu dia. Que texto precioso esse que está em 1 João 5 e o verso 12. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho de Deus não tem a vida. Está claro. Quem tem o filho tem tudo. Tem a vida abundante, como ele mesmo falou. Precisamos valorizar cada vez mais o filho. Jesus Cristo, o filho de Deus. Como está o seu relacionamento com Jesus, hein? Responda para você mesmo. Estudando um pouquinho esse texto, lembrei-me de uma história que eu havia lido já há muito tempo atrás. No finalzinho da Segunda Guerra Mundial, os soldados alemães estavam lá em Stalingrado, lá na Rússia. A crise era total entre eles. Os alemães estavam morrendo de frio e fome. Um famoso colecionador de quadros da Alemanha havia enviado seu filho de apenas 17 anos para a guerra. E este menino de 17 anos estava lá, em um pelotão com 20 homens, dentro de uma mata, com frio, com muita fome. E ele, este de 17 anos, diz para os seus amigos, é o seguinte. Eu vou sair correndo da mata em direção aos inimigos. Eles vão distrair-se, vão atirar em mim. Enquanto isso, vocês fogem. E o moço fez isso mesmo. Saiu correndo da mata em direção aos inimigos. E eles atiraram e mataram o rapaz. Os outros 19 conseguiram fugir. E, finalmente, depois de muito tempo e muitas angústias, chegaram à Alemanha. Eles foram ao departamento de alistamentos. Encontraram uma foto daquele rapaz de 17 anos, o soldado. Foram a um pintor e ele fez uma pintura muito bonita, retratando aquele moço. Colocaram num quadro. E os 19 foram bater na porta do colecionador de quadros. Quando ele atendeu a porta, eles disseram, Aqui está um quadro retratando seu filho. Porque ele salvou a nossa vida. E nós queremos que o senhor tenha este quadro. E pense nisso. Como seu filho de 17 anos nos salvou. O colecionador ficou muito emocionado. Colocou o quadro num lugar especial. E olhava para aquele quadro, vez por outra, com lágrimas. Próximo de sua morte, ele escreveu um testamento. E ele disse, todos os meus quadros serão leiloados. Mas, primeiro, o quadro a ser leiloado será o quadro O Filho. Assim, ele intitulou aquele quadro. Ele morreu e, então, o leiloeiro começou o grande leilão. Colecionadores de todos os lugares do mundo estavam lá. Ansiosos pelos quadros valiosíssimos. Todos estavam dizendo, comece logo, que comece o leilão. E o homem disse, não. Primeiro eu preciso leiloar este quadro aqui. É o quadro O Filho. Os presentes ficaram agoniados. Nós não queremos saber deste quadro. Nós queremos aqueles outros ali, tão valiosos. E o leiloeiro disse, está no testamento. Eu preciso fazer isso. E ele começou o leilão. Quem dá mais? Quem dá cinco mil? Quem dá quatro? Quem dá três? Quem dá dois? E ninguém dava nada. E ninguém dava nada. E quando o lance estava mínimo, levantou-se um homem lá atrás e disse, eu fico com este quadro O Filho. Eu fui o jardineiro deste colecionador. E eu sei o valor que este quadro O Filho teve para ele. E o jardineiro foi à frente e fez o pagamento mínimo e levou o quadro. E sentou-se lá atrás. Aí todos começaram a dizer, que comece o leilão agora. Vamos, vamos. E o leiloeiro disse, não. Não haverá mais leilão. Como assim? E bateu o martelo. Todos os outros quadros, valendo milhares e milhares e milhares de dólares, serão para aquele homem ali, que adquiriu o quadro O Filho, está no testamento. Quem adquirisse o Filho, levaria tudo. E o jardineiro ganhou todos os outros quadros. É exatamente isso. Quem tem o Filho, tem tudo. Por que será que tantas pessoas teimam em viver nesta terra, sem valorizarem o Filho de Deus? Tudo precisa ser sobre Ele em nossa vida. Jesus Cristo precisa ser o máximo em nós. Se você tiver o Filho, você terá tudo. Se você tiver o Filho, você terá vida abundante. É a palavra que está dizendo isso. Que Deus dê para você um dia extraordinário, ao lado do Filho, o Filho de Deus. Até amanhã.